A polícia tá analisando novas imagens do carro que despencou do mezanino de uma concessionária na região central de São Paulo. Nós conseguimos novas imagens pra você. Lembra aquele carro que caiu em cima, ó, da recepção onde tava uma moça e o carro caiu bem em cima? Olha as novas imagens que a gente conseguiu, ó. Veja que o manobrista que causou o acidente desceu a rampa com a porta do carro aberta e um pé pra fora também, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Essa imagem é esclarecedora agora pra entender o que houve antes desse carro despencar. Inclusive, dá pra ver em seguida o veículo passando direto, ó, e caindo de uma altura de 6 metros. O rapaz, que não tinha habilitação, ficou preso nas ferragens, foi encaminhado ao hospital. Duas recepcionistas que também foram atingidas foram socorridas. A loja, disse, está prestando todo atendimento às vítimas. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sem permissão. Agora, dá pra esclarecer muito bem aí que houve... Será que foi uma rebeldia dele? Tentou sair com o carro, ó? E a porta aberta, o pé pra fora? É bem confusa essa história até hoje, mesmo com essa nova imagem que veio à tona e que vai ajudar a concluir depois, inclusive, tudo o que aconteceu. Aliás, pessoas da concessionária também prestaram depoimento pra polícia. Tchau!